Nos diz a palavra de Deus Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derribar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear e tempo de saltar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de aborrecer Tempo de guerra e tempo de paz Meus irmãos, nós estamos meditando sobre a relevância do cristão nesta terra E hoje quero meditar com meus irmãos Numa introdução E meditar sobre o cristão E a mordomia do tempo O cristão e a mordomia do tempo Visto que o tempo que nós recebemos do nosso Deus É onde nós exercitamos a nossa vida cristã E a relevância da transformação que hemos recebido do Senhor Quando aceitamos a Jesus Deus criou o tempo Apesar de ele haver criado o tempo Ele é antes, depois e acima do tempo Nós como cristãos precisamos administrar bem o tempo O tempo foi Deus quem criou E ele é superior ao tempo E ele deu um tempo para toda criatura existente nesta terra Para os salvos, o tempo é de sumo valor Importantíssimo O tempo deve ser administrado para a glória de Deus E aproveitamento nosso Visto que ele é tão rápido Ele é tão curto Quando analisamos a vida A existência humana Para a eternidade Percebemos quanto é curto O tempo de cada vida Tempo Na Bíblia Sagrada Tem um significado De três expressões hebraicas E essas expressões significam Prazo Hora Momento Momento Dia Época Estação Período Ocasião Isto está registrado detalhadamente na palavra de Deus Como Tempo Isso nós vemos no livro de Neemias Eu queria apenas ler dois versículos Veja aí Neemias capítulo 2 Versículo 6 Neemias 2 e 6 Falando do tempo Como Prazo Hora Época Momento Dia Ou ocasião Neemias 2 e 6 Nos diz assim Neemias 2 e 6 A galeria está bem aí? Aleluia Glória a Deus Vejam aí meus irmãos Neemias 2 e 6 O significado A definição bíblica Sobre o tempo Diz-se a palavra Então O rei me disse Estando a rainha sentada junto a ele Quanto durará tua viagem E quando voltarás E aprove ao rei enviar-me Aproveitando-lhe eu um certo tempo Então Aqui Neemias está contando Sobre um espaço Sobre uma ocasião É um significado Que a Bíblia dá Sobre o tempo Teologicamente Existe o tempo Na Bíblia O tempo do homem O tempo do homem Veja aí Gênesis capítulo 5 Versículo 5 O tempo do homem Diz a Bíblia Gênesis 5 e 5 E foram todos os dias De Adão Que Adão viveu 930 E Aqui é um tempo O tempo Do homem Existe também Na Bíblia O tempo Como O tempo Chamado No grego De Kairos Que significa Tempo Eterno E esse Só quem Domina Administra Manda Faz É o Criador O tempo Do homem Vemos Gênesis 5 e 5 Contando o tempo De vida Que este homem Teve Mas existe O tempo Eterno Esse tempo Eterno Só quem Conhece É Deus Só quem Administra É Deus E o nome Já está dizendo Ele nunca Termina É um tempo Eterno Só quem Vive no tempo Eterno E domina O tempo Eterno É o nosso Criador Veja o que Lucas escreveu Jesus dizendo Em Atos 1 e 7 Que isso Só compete A Deus Esse tempo Eterno Só compete A Deus Atos 1 E versículo 7 Vamos ler juntos Este versículo É muito lindo Foi Jesus dizendo E Lucas escreveu Atos 1 E 7 Encontraram? Vamos ler 1 1 2 3 Aí É o tempo Que só pertence A Deus O homem tem aquele tempo Que Deus deu E ele é muito rápido Mas o tempo Mas o tempo eterno Isso era os discípulos Querendo saber as coisas Que iam acontecer Aí Jesus diz Para eles assim Não vos pertence Saber os tempos Ou as estações Que o Pai Estabeleceu Pelo seu próprio Pelo seu próprio poder Esse é o Kairós Tempo Eterno O tempo É uma benção Na vida De todos nós A teologia Ela nos ensina Que O tempo De cada um de nós É tão curto O tempo Para o ser humano É tão curto Tem deles Que Acabam De nascer E já se vai Outros Vivem A idade Da adolescência E já se vai Outros Vivem Quando chega Na idade Varonil Se vai Outros Chegam Na meia Idade E logo Se vai Outros Chegam Setenta Oitenta As vezes Até noventa E em casos Raríssimos Cem Mas daí Não passa Se vai Também Quando se analisa O tempo Pela A eternidade Ah Como é tão Rápido Eu estava Preocupado Com a juventude E convidei Meus companheiros Coordenadores E disse Forme coro jovem Em todos As congregações No setor Porque é muito pouco O tempo Que o jovem Passa na igreja Ele sai Da adolescência Aos 18 anos Aí entra No coro jovem E aí já Começa a se organizar Para casar Construir Seu lar E tem deles Que nem passam Tempo Como jovem Na casa Do senhor Já entram Para a idade Da responsabilidade Dos compromissos E da construção Do lar E eu disse Para eles Vamos fazer Isso Com rapidez Está sendo Aproveitado Porque o tempo É tão rápido Passa Tão depressa Vejam O que disse O salmista No salmo 90 Salmo 90 Versículos 9 a 14 Vejam isso aqui Coisa tremenda Meus irmãos Salmo 90 Versos 9 A 14 Nos diz A palavra De Deus Pois todos Os nossos dias Vão passando Na sua Na tua Indignação Acabam-se Os nossos Como um conto Ligeiro A duração Da nossa Vida É de E se Alguns Pela sua Robustez Chega Chegam A 80 Anos O melhor Deles É E Pois Passa Rapidamente E nós Voamos Quem conhece O poder Da tua Ira E a tua Cólera Segundo Temor Que te é Devido Vamos ler Esse 12 Todos Por favor Meus irmãos Mais uma Vez Versículo 13 Volta-te Para nós Senhor Até quando E aplaca-te Para com os Teus Servos Sacia-nos De madrugada Com a tua Benignidade Para que nos Regozijemos E nos Alegremos Todos os Nossos Dias Como é Rápido Como passa Tão Depressa Os Anos O tempo O tempo É uma coisa Maravilhosa Grave isso Aí Na sua No seu Coração O tempo Que nós Recebemos De Deus É uma Vitória É uma Dádiva Maravilhosa E gloriosa O meu Tempo Aí as Vezes Nós Dizemos Assim Foi no Meu Tempo É o Meu Tempo E as Vezes Dizemos Assim Ah Aquele Tempo Não Volta Mais É Verdade Não Volta Mais Nós Vamos Estudando E Vendo O Tempo Já Disse Um Certo Teólogo É a Duração Relativa Das Coisas Que Cria No Ser Humano A Ideia De Presente Passado E Futuro O Tempo Também É a Duração Dos Fatos É o Que Determina Os Momentos Os Períodos As Épocas As Horas Os Dias As Semanas E Os Séculos Glória A Deus Pelo Tempo Bendito Seja Deus Pelo Tempo E Bendito Seja Ele Que Ele É Atemporal Nós Dizemos Assim Eu Sou Eu Fui E Talvez Seja Ele Não Ele Diz Assim Eu Sou Quando Ele Diz Isso Sempre Ele Disse Adão Eu Sou Disse A Moisés Eu Sou Disse No Novo Testamento Eu Sou Está Dizendo Agora Eu Sou Vai Dizer Na Eternidade Eu Sou Porque Ele É Atemporal Oh Glorificado É O Nome Do Senhor Deus Não Está Sujeito A Qualquer Sucessão De Dias Ou De Século Presente Passado E Futuro Para Ele É A Mesma Coisa Somente O Eterno Poderia Criar O Tempo E Ele Criou O Tempo Quem Criou O Tempo Foi Ele Ele É Atemporal Mas Ele Criou O Tempo Ele Viu Que As Criaturas Humanas Precisavam Do Tempo Veja Aí Comprovando Que Ele Foi Quem Criou O Tempo Gênesis Capítulo 1 E O Versículo 1 Ele Ele Criou O Tempo Primeiro Versículo Do Livro Do Gênesis E Primeiro Capítulo Gênesis 1 1 Vamos Ler 1 2 3 Isso Aí No Princípio Esse Princípio Aí No Hebraico Quer Dizer Princípio De Tudo Início De Tudo Quem Criou O Início De Tudo Ele No Princípio Criou Deus Ele Criou O Tempo Agora Ele É Atemporal Salmo 90 E Verso 2 Veja aí Salmo 90 E Verso 2 Que coisa Linda Isso Aqui Salmo 90 E Verso 2 Vamos Vamos Ler Juntos 1 2 3 Antes Que os Montes Nascessem Ou Que tu Formasses A terra E o Mundo Sim Isso Isso Aqui É Pra Você Se Alegrar Sem Fazer Mais Nada Isso Aqui É Pra Você Dar Glória 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 Exaltá-lo 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 Elogiá-lo 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 Porque Antes Que os Montes Fossem Feitos Antes Que Nascessem Os Montes E tu Formasses A terra E o Mundo Sim De Eternidade A Eternidade Tu És Deus Salmo 93 Verso 2 Hemos Lido 90 Veja O 3 E O 2 Salmo 93 Verso 2 Por favor Aleluia Salmo 93 Verso 2 O Teu Trono Está Desde Então Tu És Quando Quando Aonde Estaria Na terra Alguém Que Pudesse Me Dizer Quando Vou Consultar Todos Os Homens Desde Adão Até Agora E Eles Me Dirão Não Sei Quando É Que Deus É Desde A Eternidade Eles Me Responderão É Desde A Eternidade Porque Ele É Atemporal Veja Ainda Isaías 43 13 Esse É Muito Conhecido Isaías 43 13 As Irmãs Do Círculo De Oração Os Obreiros A Mocidade As Vezes Quando Se Quer Dar Um Versículo A Outro Quando Se Quer Dar Uma Palavra De Ânimo Lê Esse Versículo Aqui Isso Aqui É Tremendo Isaías 43 13 Aleluia Glória Deus Glória Deus Isaías 43 13 Vamos ler 1 2 3 Não é conhecido Esse versículo Ainda Antes Diz Isso Aqui É Lá Para Eternidade Ainda Antes Que Houvesse Dia Como É Que Diz Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Deus 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 Está Antes Do Tempo É Uma Atemporalidade Divina Ele Existe Fora Do Tempo Ele Criou O Tempo Mas Existe Fora Do Tempo Ele Não Conhece Os Conceitos De Passado Presente Futuro Ele Estabelece Isso Para Os Homens Mas Quando Trata Dele O Eu Sou O Adonai O Todo Poderoso Que No Hebraico São Apenas Algumas Letras Do Tetagrama Para Dizer O Seu Nome Eu Estava Numa Numa Aula De Teologia E O Professor Disse Deus Não Tem Nome A Mi Me Pareceu Assim Um Pouco Devido Conhecer Deus O Senhor Aí Ele Explicou Detalhadamente E Ele Disse Se Dá Nome Quando Tem Outro Igual Porque É o Nome Que Separa Um Do Outro Mas Quando Não Tem Outro Igual Oh Bendito É o Nome Do Senhor A Bíblia Chama Ele De O Eterno Veja Gênesis 21 E 33 Aleluia Gênesis 21 E 33 O Deus Eterno A Bíblia Chama Gênesis 21 E 33 E Plantou Um Bosque Em Beceba E Invocou Lá O Nome Do Senhor Deus A Bíblia Chama Ele De Deus Eterno Chama Ele Também De Rei Dos Séculos 1 Timóteo 1 17 Abrindo Sua Bíblia Rapidinho 1 Timóteo 1 Timóteo 1 17 Chama Ele O Rei Dos Séculos 1 Timóteo Digo 1 17 Diz Ora Ora Imortal A Único Deus E A Glória Amém Glória a Deus Aleluia A Bíblia diz que Ele é antes do mundo existir João capítulo 17 versículo 5 Veja aí o que que Ele diz na oração que Ele fazia por nós João capítulo 17 versículo 5 Aleluia Ele é antes que o mundo existisse Ele é antes da fundação do mundo João 17 5 diz e agora e agora glorifica-me tu ó pai junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo ele é antes que o mundo existisse ele é alto o alto e o excelso e habita na eternidade Isaías 57 15 Isaías 57 e 15 nós estamos refrescando a nossa mente pela palavra de Deus quem é o nosso Deus que estamos adorando aqui hoje Isaías 57 e 15 diz a palavra porque assim diz o e o que habita e cujo nome em um alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de espírito para e para oh aleluia é por isso que os céticos desta vida não entende isso e não quer crer um jovem adolescente me chamou ontem e disse pastor eu quero lhe contar uma coisa eu disse pois não meu filho na classe o meu professor disse assim olha Deus não existe está bom de parar com essas coisas que Deus não existe ele disse que senti um calor pastor eu senti um calor que me subiu aí eu comecei a falar aí ele disse não professor Deus existe Deus existe Deus existe e eu sinto ele disse que a contundência dele o professor disse mas você é muito você fizeram muita cabeça sua você tem muita certeza está bom de ser um pouquinho mais maleável ele disse não professor agora que eu tenho certeza Deus existe existe a sua palavra que me dá segurança e eu aceitei eu sinto ele e eu disse para o jovem e aí ele disse o professor disse que não dá para a gente conversar não eu disse ora por ele ora por ele ora por ele ora para Jesus salvar ele para sentir calor bendito é o nome do senhor ele é alto e excelso e habita na eternidade nos foi dado o tempo ele nos deu o tempo ele determinou o tempo para cada um de nós o tempo está entronizado nele para o ser humano para o homem e nós vivemos este tempo e devemos aproveitar veja aí Abacuque capítulo 1 e o versículo 12 aleluia Abacuque 1 e 12 veja o que o profeta diz Abacuque 1 e 12 diz a palavra não és tu desde sempre ó senhor meu Deus meu santo nós não morremos não morreremos ó senhor para juízo puseste e tu ó rocha o fundaste para castigar ah ele é o eterno e pó de tudo ele é antes do tempo mas também ele é depois do tempo já que não existe tempo para ele ele estabeleceu para os seres humanos para ele não existe ele é fora do tempo ele é depois do tempo ele é divinamente eterno aleluia ele existe depois do tempo a existência dele também protege a existência do homem qual é a existência do homem nós já lemos salmo 90 é de 70 anos e alguns pela sua robustez que tem mais do que isso é cansaço e fadiga mas a sua eternidade por ele ser acima do tempo e depois do tempo sustenta o nosso tempo ele tem sustentado o seu tempo e porque sustenta o seu tempo ele já fechou a sua cova várias vezes você não viu mas ele estendeu a sua mão e que se ele não tivesse estendido ele tinha ele tinha encerrado o seu tempo e quantos de nós não dizemos assim eu sou um milagre eu só estou aqui porque eu sou um milagre é que ele sustenta o teu tempo bendito é o nome do senhor porque ele está depois do tempo vejam o que disse deuteronômio 32 e 40 é muito precioso isso aqui quando o irmão Flores Vado leu deuteronômio 28 eu me maravilhei ele sustenta porque é tremendo sustenta o nosso tempo deuteronômio 32 e o versículo 40 vamos ler 1 2 3 está meio está meio desentuado não está vamos chamar irmão Joseli aqui para ajudar a gente vamos ler outra vez 1 2 3 isso aqui é ele dizendo é ele dizendo é Adonai dizendo porque eu levantarei a minha mão aos céus e direi eu vivo para sempre por sua eternidade ele sustenta o nosso tempo ele segura o nosso tempo ele está acima do tempo ele está ele é antes do tempo ele é atemporal está fora do tempo e está acima do tempo veja o que diz o salmo 102 versos 25 a 27 salmo 102 ainda não cheguei no que quero comentar com meus irmãos estamos apenas numa introdução salmo 102 versos 25 a 27 como diz eles mas tu mas tu e os teus anos eu quando meditava nesta tarde a minha alma se alegrou os teus anos nunca se terminam nunca terá fim e é mais ele era ele é e ele há de vir apocalipse 1 em 8 ele era ele é e ele há de vir apocalipse 1 em 8 vamos ler 1 1 2 3 agora aleluia 4 de apocalipse 4 8 a 11 4 8 a 11 de apocalipse diz e os quatro animais tinham cada um respectivamente seis e ao redor e por dentro estavam cheios de e não descansavam nem de dia nem de noite dizendo santo 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 é o todo poderoso que era que é que é divino e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono ao que vive para todos sempre os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono adoravam o que vive para todos sempre e lançavam as suas coroas dizendo diante do trono dizendo digno és Senhor de receber e e porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas oh aleluia 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 apocalipse 21 e 6 oh bendito bendito ah ele é atemporal ele é eterno mas veja que coisa linda ele diz aqui no versículo 6 apocalipse 21 e 6 é para você que está em casa você que está assistindo o culto de doutrina mas quem sabe você ainda não provou das delícias da salvação veja nós vamos ler esse versículo vai para a sua meditação apocalipse 21 e 6 e disse-me mais está cumprido eu quero convidar a igreja para ler mais animado mais animado esse verso vamos ler um dois três e disse-me mais está cumprido quem tomou dessa fonte quem tomou ele é tão grande eu não estou conseguindo detalhar com o meu idioma pobre frágil e nem com o meu idioma do meu país decifrar a sua grandeza mas ele é tão grande ele é tão maravilhoso ele é tão poderoso ele é muito mais do que eu que estou dizendo mas ele está dizendo assim eu tenho de graça da água da vida você que tem sede eu tenho a água da vida para dar oh aleluia 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 bendito é o nome do senhor para todos sempre ele é o primeiro e ele é o derradeiro nós vemos a grandeza dele ele foi o criador do tempo ele é atemporal ele não cumpre o tempo porque ele é eterno e ele nos deu um tempo nós já hemos visto pela palavra ele sustenta o nosso tempo mas agora eu quero chegar na parte da meditação que nos diz como cristão como devemos aproveitar o tempo como devemos aproveitar o tempo e vai a pergunta antes de iniciar nossa meditação nesse aspecto como você tem administrado o seu tempo o que é que a bíblia diz sobre esse tempo nosso que é tão curto depois que deus cria o tempo ele estabeleceu o tempo para todas as coisas vamos a eclesiastes 3 e 1 vamos rever o versículo que li no início eclesiastes 3 e 1 3 e 1 diz a palavra tudo tudo e a tempo ele estabeleceu um tempo para tudo e eu quero dizer a igreja precioso é o tempo dele diga comigo para mim precioso é o tempo de deus para mim o tempo dele é o tempo precioso para cada um de nós e cada um tem um tempo viu coloque isso no seu coração cada um tem um tempo e ninguém sabe o tempo que ele estabeleceu para cada um as vezes nós dizemos assim mas meu deus se foi fulano se foi irmão fulano meu deus se ele tivesse hoje estava aqui porque deus determinou um tempo para cada um e o seu não é o meu e o meu não é o seu ele estabeleceu um tempo para cada um o escritor diz tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu ele tem um propósito para todas as coisas nada ele faz por acaso diga comigo deus nada faz por acaso você crê nisso mesmo? tem certeza que crê? e por que que você diz quando está acontecendo a coisa você fica dizendo assim mas por que aconteceu isso? não esqueça ele tem um propósito para tudo agora eu e você que não entende aleluia aleluia é por isso que eu disse e pedi para a igreja repetir que o melhor tempo é o tempo dele no nosso tempo aleluia 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 ele nada faz por acaso ele nos deu o direito de administrar o tempo que ele nos deu vou repetir ele nos deu o direito a liberdade de administrar o tempo que ele nos deu e vai durar quanto? eu não sei o nosso estudo tem uma finalidade de nos levar a meditar para que depois a gente não diga assim ah meu Deus perdi tanto tempo ou eu devia ter feito mais perdi meu tempo a bíblia nos ajuda para que não chegue a esse ponto por isso que ele deu a liberdade de aproveitarmos e administrar o nosso tempo você tem todo o direito de administrar agora use ele para a glória dele use ele para a glória dele e para o seu benefício para seu bem estar também o cristão não deve despediçar o tempo o tempo é um dom de Deus você não está vivendo está vivendo um tempo é um dom que Deus lhe deu vai parar vai se acabar vai chegar um ponto que você não é mais eu estou falando do tempo não é nossa vida está garantida e nós temos uma eternidade mas agora estou falando do tempo que ele nos dá aqui vai parar por isso que você deve administrar bem o tempo é um dom de Deus e concluímos que devemos saber administrar bem porque ele vai cobrar de nós o tempo que vivemos por isso que o apóstolo Paulo é inspirado pelo Espírito Santo para nos ajudar veja o que ele diz aos Efésios Efésios 5 15 e 16 Efésios 5 15 e 16 encontrou? vamos ler Efésios 5 15 e 16 1 2 3 portanto portanto vede prudentemente como andais não como nécios mas como sábios remindo o tempo isso esse remindo aqui quer dizer aproveitando administrando o tempo você acorda que horas passa quanto tempo acordado faz o que vai dormir que horas esse é o tempo que você está vivendo aí o apóstolo diz assim veja prudentemente como você gasta esse tempo esse é um ensino do apóstolo porque ele vai pedir conta eclésiastes capítulo 12 veja aí meus irmãos eclésiastes capítulo 12 versículo 14 versículo diz assim porque porque Deus há de trazer a juízo toda e até tudo o que está quer seja bom para o cristão ele não faz coisa mal não mas ele se não tiver cuidado ele desperdiça o seu tempo ele diz que Deus vai trazer a juízo ou seja Deus tem tudo anotado tem um versículo que Paulo escreve aos coríntios segunda coríntios capítulo 5 versículo 10 e com esse nós terminamos por hoje se Deus nos permitir segunda aos coríntios 5 e 10 diz assim porque vamos ler outra vez porque ora o apóstolo diz que todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo para ser julgado e receber o galardão e ali vai chegar alguém que fez coisa mal ora quem vai participar desse tribunal são os salvos aqui está contextualizado com aquele tempo que nós gastamos com coisas fúteis que nós não administramos o nosso tempo é um direito que temos de administrar mas deve ser bem administrado bem administrado e o que é bem administrado já vamos encerrar quando é que ele é bem administrado é quando tudo que fazemos ele é glorificado se tem alguma coisa que a gente faz isso aqui meus irmãos é para todos nós viu é desde aqui até lá é para todos nós se tem alguma coisa que fazemos seja qualquer ação e gastamos o tempo fazendo aquela ou outra ação que não glorifica a Deus é hora de rever prudentemente o cristão não deve não deve destruir desperdiçar o seu tempo visto que é tão curto é tão curto o nosso tempo quando o foguio é não só não não casi